Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Você está acompanhando pela TV Câmara Caxias e também através das redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul a sessão representativa desta terça-feira, dia 15 de janeiro. Em votação, requerimento de autoria do vereador Renato Viveira... Vereador Beltrão pode votar, que está substituindo a bancada, né? Requerimento solicitando informações sobre o quartel do Corpo de Bombeiros da Zona Norte de Caxias do Sul. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O requerimento 7, barra 2019, foi aprovado por unanimidade, com as ausências dos vereadores Chico Guerra e a Denise Pessoa, que está sendo substituída neste momento pelo vereador Rodrigo.